Música Estamos aqui em Curitiba, com um peixe Fazer um surf na piscina hoje Nunca surpei na piscina sem onda Essa experiência é boa A gente vai se prender Eu já vi umas fotos e imagino É um treino diferente Mas é um treino bem funcional Você vai gostar A galera já está aquecendo Já está na metade do treino Você vai ter que ser aquecendo no meio do caminho Vamos nessa Vamos lá A galera treina aqui durante a semana na piscina Tudo bem? Final de semana desce todo mundo pro litoral Aqui do Paraná Faz a festa Mata a fissura Durante a semana mata a fissura na piscina Final de semana faz a barca do surf Música 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 Bom treino, dá pra dar uma canceira ali, deu pra sentir que quando a galera quer puxar, dá pra puxar legal. Dá pra ver que dá pra manter um ritmo muito bom de treino. A maior parte do meu treino mesmo forte, mais intenso é na natação, mas não com a prancha. Então foi bem legal essa experiência de entrar com a prancha. O treino tem a parte do condicionamento físico, que justifica porque a gente tá longe da praia, que a gente tá uma hora, uma hora e meia da praia. É bem legal ter isso de base no dia a dia, porque aí quando tá fim de semana, faz a barca, do surf pra praia, não tá assim fora do hip, né? Tá até mais, deve ficar mais misturado ainda, né? O surf melhorou muito depois. É, eu tudo falei, eu nem trocar a onda, né? Eu ia atravessar uma alimentação, tava lá, as galera pegando altas, e eu só curtindo a barca. Eu ia tá quebrando a bala. É! Não dá, assim, tô quebrando a bala. Não sei, não sei, não sei, não sei. Tá pra fazer, né? Sempre evoluindo, se dedicando, né? Bati meu recorde de... É, 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 é. É, 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 é. E aí